E vazou a nova loja do Valorant, as novas skins, é, a galera já descobriu qual vai ser a nova loja, quais são as skins, quais armas, eu vou te mostrar tudo, inclusive com alguns vídeos, vambora que eu tô um pouco empolgado. Antes de qualquer coisa, já dá o like, já se inscreve que eu tô trazendo vídeo todo dia aqui pro canal e tem live jogando Valorant, segunda a sexta, 3 horas da tarde, então já se inscreve pra não perder nada e já curte aí. E eu quero começar te falando as armas que vão vir, vambora. Nós vamos ter skin de Bucky, Phantom, Frenzy e a Odin, infelizmente não tem da Vando. A coleção nova se chama Channel Hunter e vai ser meio que uma coleção baseada em alienígenas, a gente vai ser caçadores de ETs, de extraterrestres, o que vai ser interessantíssimo pra você que gosta da lore. Então dá uma olhada aí nessa Phantom, ela tem uma skin meio tecnológica nela, tem um radar ali nela e não tem muitas cores. Pra você que gosta de uma Glitch Pop, de algo mais fantasioso, mais brilhoso, talvez não seja muito pra você, mas pra você que gosta de algo mais tático, mais cinza, talvez vai ser a skin que vai cair perfeitamente na sua próxima coleção. E eu sei que muitos de vocês gostam mesmo é da faca, vocês querem saber qual que vai ser a faca, como que ela é, relaxa, tá garantido. Dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar pra você, vou mostrar pra você como é ela. A faca é bem no estilo Rambo, é uma faca mais simples, uma faca mais pra você tá na selva, tá caçando alguma coisa, talvez caçando alienígenas, quem sabe. A coleção completa vai custar 1.775 Valorant Points, até agora parece que não tem nenhuma evolução, nem penalização. Então ela vai ser uma skin simples, pra você comprar com poucos Valorant Points, e se você gosta de algo mais tático, é pra você. E aí, curtiu? Deixa nos comentários. E aí, curtiu? Deixa nos comentários.